Bom gente, tá aqui o vídeo infectando mais um pouquinho do seu dia e sim! Eu tô voltando aqui com o Killmonger E dessa vez, vai Dessa vez a gente vai chegar num dos finais aqui Porque no último vídeo eu pensei que ia ser curtir, mas porra nenhuma Aparentemente esse bônus aqui da história da Jenny vai se dividir em dois finais E é pelo menos em um deles que a gente vai agora É essa ferramenta que a gente queria E eu não vou nem discutir, cara Porque esse patriarca aí é safado O patriarca é safado E foi ele que fudeu os esquemas aí Pro Argus, pra Jenny e pra Lee Apesar que por causa disso agora o Argus tá feliz lá no mundo Lá no mundo da gente lá Junto com a filha dele já Sem Lilith, sem demônio Sem porra nenhuma, tá feliz lá Mas aí a Jenny que se lasque, né A Jenny que se lasque Se dependendo da situação ia Argus morrer Ia Jenny morrer Ia começar a nova ordem mundial, escambal Tudo por causa do plano do patriarca E agora ele tá querendo molhar a almofada da gente aqui Pra gente se juntar com ele Quer construir igreja no meu território Quer que eu ajude ele pra espalhar a palavra de rezos e mozos Espalhar a palavra de Deus Glória a nosso senhor Glória a nosso senhor rezimoso Porra nenhuma Rejeito com muito gosto Sai do meu castelo Seu merda A Jenny aí Há um rumor Que você descobriu o segredo para a juventude eterna Não é pra menos que você parece tão jovem na sua idade Mas eu não posso dizer o mesmo pra sua memória Que claramente lhe falha Eu poderia lhe lembrar que Dez anos atrás Um pastor seu visitou este mesmo castelo Com a intenção de matar o seu Killmonger Argus É isso aí É isso aí Jenny Bota esse merda aí no lugar dele Passa na cara O mesmo Argus Que ajudou a igreja Em suprimir os vagantes do lado negro Ele ensinou a você como exorcizar demônios E trabalhou para fechar portais para o submundo E no fim Ele teve sucesso em seu Em Em suas investidas né E você realmente acredita que eu sou tola o bastante Para aceitar suas mentiras Não há nada pra mim Não há nada pra eu pensar sobre Você não vai receber nada de mim Vai pro inferno Seu maldito hipócrita É isso aí Jenny só me dá orgulho O patriarca ficou em silêncio O sorriso desapareceu do seu rosto A Jenny sentiu uma aura de escuridão Entrar na sala Quer vir pro prau Quer vir pro prau Vem Vem Tô doido pra uma briga de foice Vem Independente das velas acesas Tudo pareceu mais escuro As sombras ficaram mais profundas O ar pareceu mais pesado A Jenny fez o seu melhor para agarrar a garganta Que que? Ah tá A Jenny fez o melhor dela para não agarrar a sua garganta Por mal estar Não intencionalmente Ela começou a tatear A tatear para os banimentos de Aglasses e Behemoth Mas então parou Ele iria acender Ele iria pôr fogo neles Assim como ele havia Assim como ele havia feito com o exército de homúnculos dela O patriarca pode estar em silêncio Mas cada outro som ecoava nos ouvidos dela Então você acredita que a igreja é fraca? Você acredita que seus ensinamentos são baseados Não Que seus ensinamentos contaram com argos e seus truques? Você acredita que a igreja precisa de Killmongers? Criança tola E garota ingênua e tola A igreja é a fé A fé cega nas ideias que nós criamos A igreja é o povo As legiões de escravos Prontos para sacrificarem suas liberdades Suas propriedades Seus futuros Pelas ideias que nós ditamos Por centenas de anos A igreja forjou Uma nova geração de humanos É, complica Ah tá É Obedientes e leais Prontos para matar em nome da vida Para trazer a escuridão para a luz Para trair suas próprias crenças em nome da igreja O povo não é nada além de um Amontoado e ignorante de mentes vazias E a igreja é o pastor Rei e Deus Nós governamos supremos A igreja é poder E eu sou a igreja Vai tomar teu rabo Eu pedi por sua ajuda Por simples cortesia Mas se algo não é dado de Não é dado livremente Eu tomo garota Garota ingênua Você me deixou zangado E agora eu vou fazer você pagar por isso Todo o seu mundo Irá em breve desmoronar e queimar a sua volta Conforme eu destruo tudo e todos que você ama Chegou meu atrasado meu amigo A Jenny ficou abalada pela sua voz quieta e comportamento composto Ela sabia que tudo que ele disse era verdade E isso a assustava As forças da luz agora pareciam mais aterrorizantes do que as forças Do que as forças da escuridão jamais foram Saindo dos seus pensamentos Ela percebeu que o patriarca havia partido Sem ela sequer perceber Ela podia tê-lo matado aqui Bem aqui Bem aqui E então se ele assim Como é que é? Ele podia ter matado ela Bem aqui Se ele assim escolhesse Mas ele não decidiu isso Por que? Ele claramente precisava dela pra alguma coisa Não as suas terras ou o exército dela Ele precisava dela Era tudo Era tudo ou nada Mas de novo Por que? Talvez seu único objetivo Fosse fazer ela pagar Por sua ousadia E ao partir A Jenny iria se atormentar Como é que é? É E ao partir A Jenny iria se atormentar Sobre como ele havia Sobre como ele iria coletar Dito pagamento Temendo o momento de seu retorno Ou talvez Ele não tivesse intenção De machucá-la diretamente Mas sim a Samanta A Jenny imediatamente Pegou seu banimento Com um alto rugido A Glasses apareceu na sala A Jenny rapidamente Saltou nas suas costas E bateu Como é que é? Ah tá E bateu seu punho Na sua testa estreita E no momento E no momento seguinte O castelo Estava completamente vazio Ok né Três pontinhos Ô porra! Mas de novo! De novo! De novo! Oh céus! Oh shit! Here we go again! A Samanta mais uma vez Tentou se afastar Mas a Jenny A segurou com força Em seus braços É... Suas mãos continuavam A se mover Assim... Como é que é? E logo a Samy Mais uma vez Estava inclinando Suas costas Numa tentativa De se restringir É... Deixa eu ver... Every line... Ok A Jenny Se pressionou Pra mais próximo Da condessa E insaciavelmente Started... Como é? Started A Jenny Started As her lover É... Tá... Insaciavelmente Começou Com sua amada Started Começou Ok Com sua amada É... Committing to memory Tá... Gravando na memória Cada linha do rosto dela Cada gota de suor Cada suspiro abafado Ok Vamo pular essa parte Vamo pular essa parte Se vier alguma coisa Se vier alguma coisa Se vier alguma coisa Mais relevante aqui Eu volto Vamo pular essa parte É... Foi muito rápido Foi muito rápido Tipo E... Não passou nem das preliminar A mulher Que o Monga Tipo A Samba Tava lá na... Tava lá no aquecimento Quando a Samanta Falou Pera aí Jenny Eu acho que eu tô ouvindo Alguma coisa E realmente Teve um barulhão De porta aqui Se abrindo Não era... Então Não vou falar De outra coisa Que tava aberta ali De toda forma A mulher Que o Monga Saltou De pé É... Saltou pra ficar de pé E se apressou Pra pegar suas roupas Mas era muito tarde A porta para o quarto É... Fez um barulho alto E se abriu Então né Tá lá o conde E os soldados O conde E os soldados Lá com cara de bosta Os guardas do conde É... Invadiram o quarto Cercando as duas garotas Conforme elas tentavam Esconder seus corpos nus Embaixo dos lençóis Então o próprio conde Andou pela... Através da porta Passou pela porta Ele tentou não olhar Para sua filha Aterrorizada Ao invés disso Ele olhou para... O que? É... Ele olhou para O peitoral exposto Da Jenny Esperando... Esperando deixar ela Abatida Com seu olhar Assustada Intimidada Abatida Com seu olhar Decidindo não mais se esconder A Jenny se levantou E jogou os lençóis Para o lado Com contentação Ela olhou de volta Para o conde É... Isso estava destinado A acontecer Era só uma questão de tempo Antes dele descobrir O relacionamento delas A única coisa... Como é? A única coisa restante Era não se deixar Três pontinhos O patriarca Tá lá, né? Eu prometi Eu prometi que eu iria fazer você pagar Garotinha Uma palavra digna de se manter Você não acha? Toda a confiança e bravado dela Instantaneamente evaporaram Tremendo As pernas da Jenny Tudo gave away Gave away The need Ok, né? É... As pernas da Jenny cederam E ela caiu de joelhos O patriarca então entrou no quarto Acompanhado por dois pastores O pensamento de agarrar o amuleto dela De suas roupas E invocar a Glasses Parecia inútil agora Um único pastor Havia sido uma ameaça mortal Para Argus antes Mas três? Três clérigos E seus guardas Contra duas garotas indefesas As lágrimas começaram a fluir De seus olhos Por conta própria O que é isso, Jenny? Porra, Jenny Já saísse de coisa pior, mulher A Jenny não tinha medo da morte ou da tortura Que indubitavelmente a aguardavam agora Ela tinha medo por Samantha E ela estava impotente para salvá-la Pior de tudo A Samantha A Samantha havia sido traída por seu pai Que tipo de homem poderia Ou Ele sequer sabia Ele estava completamente ignorante Ao fato de que ele havia Acabado de sentenciar A sua adorada filha A morte Prendam as garotas E joguem elas no Joguem elas na carroça Garotas? As duas? A realização do que ele havia Acabado de fazer Aos poucos Caiu nele O patriarca Jogou um olhar para o homem Conforme ele dava alguns passos Trêmulos para sua filha Um olhar sombrio E sem emoção Que tornou a situação Ainda mais aterrorizante E então Debuff apertou seu peito E imediatamente Caiu no chão Como se o seu coração Tivesse sido Atravessado Por uma espada Os seus olhos em branco Olhavam para o nada O conde Havia sido morto Pelo seu próprio medo Caroy E olha lá Dois Dois clones do pastor Dois desequilibrados O medo O medo havia O medo havia Incomodado Seu corpo e alma Por toda sua vida Mas naquele dia Ele fez Ele causou O golpe final Os guardas Rapidamente Arrastaram seu corpo Para que não Bloqueasse o caminho Dos homens do clericato Parecia que eles temiam Ainda mais Os clérigos Do que os Killmongers E demônios Combinados A Jenny pensou Que era estranho Que Samantha Tivesse permanecido Tão calma Depois de Acabar de ver O pai dela morrer Ela não chorou Ou gritou Ou fez um único som E Ah tá E não parecia Que ela havia sido Amordaçada também E então Jenny sentiu Um Golpe NANI Jenny sentiu Um golpe Cuidadosamente Mirado Contra sua cabeça E Ao cair Inconsciente Ao invés de ver O nada Sombrio Ela viu O fogo Do inferno Três pontinhos É o que? Ela sonhou Com a Lee Mas a Lee aí Tá com olhos azuis Né? Ou é impressão minha É impressão minha Os olhos da Lee aí Tão meio azulados Ao invés de pretos Eu não Não usei É E a Lee aí Também não tá com a roupa De empregada Que história é essa? Apesar que Da última vez que a gente Viu a Lee Em CG's É Ela tava Tanto fazia Se ela tava de empregada Ou com essas roupas De baixo dela aí Ela sonhou com a Lee Ou N A garota Mas vamos seguir É Estava mais uma vez Sentada No meio de um círculo De velas Ela não está nua Eu acho que é por causa Da censura Que bom É Nua E indefesa A única diferença Era que a pele dela Agora era clara E branca Não Estava limpa E branca Espera aí A A A N Os olhos realmente São meio azulados A não ser que minha Será que a N Saiu de lá Calma aí Vamos seguir Ela parecia mais jovem E os olhos dela Olha aí Não são pretos Não Não estavam pretos Não eram pretos Não Não era a N Era outra garota Mas elas pareciam Tão similares Ou assim ela pensou Era algum tipo De visão dupla Ela Ela sequer Podia Enxergar Enxergar Direito Ela sequer Podia Enxergar Direito Ainda É o que? É o que? Bethany É outra Então Conheça A Killmonger Jenny Não Minha cara Não há necessidade De ver ela Com tamanho ódio Eu já expliquei Como nós somos Aliados How we are now Allied É tá Eu já expliquei Como nós somos Agora Aliados a ela Now I lied Her Ok né Ou melhor Nós iremos usá-la Do mesmo jeito Que você É o que? Nós iremos usá-la Do mesmo jeito Que você irá usar O poder de Lilith Pelo bem maior Entendi Você nunca desiste Não é? Mais uma vez Você está atrás Da Lilith A Jenny Então percebeu Que ela não estava sonhando Quando você dorme Não há dores De cabeças E nem dor Nos seus ombros E braços Ela estava Acorrentada A uma cruz E a Jenny Sabia muito bem Que pastores Preferiam usar o What? Ah tá Preferiam usar A cruz dupla A cruz dupla Virando a cabeça Dela Sua suspeita Se provou Correta Oh porra A Samantha Estava acorrentada Bem ao lado Bem ao lado dela Os olhos dela Aos poucos Se abriram E então A mulher Gritou de dor Porra Jenny Carai Eu não acredito Que vai ter outro final Ruim aqui Porque a gente Carai Porra Jenny Perremote Perremote a glasses 20 anos De curso Jenny Então a mulher Gritou de dor Ok O som dos gritos De sua amada Partiam o coração Da Jenny A única coisa Que ela conseguia pensar Era em acabar Com o sofrimento De sua amada O mais rápido possível Mas ela duvidava De que Seria Isso seria possível Elas iriam Certamente Eles iriam Certamente Torturá-la Até Como é que é? Ok né É Torturá-la Até Aquele Homem Bestial E baixinho Estar satisfeito Na sua vingança A situação Da Jenny Lembrou ela Da literatura Que ela havia Cruzado Na biblioteca De Argos Maior parte Maioria dos vilões Nos livros Dividiam uma coisa Em comum Eles amavam É Eles amavam Explicar os seus planos Para suas vítimas Indefesas Talvez Ela seria capaz De Como é? É Talvez ela seria capaz De distrair Desviar A atenção Do patriarca De Samanta Valia a pena Tentar E como Exatamente Você planeja Controlar Lilith Ela Ela não é Como as criaturas Imbecis Que nós Killmongers Controlamos A inteligência Dela Supera de longe A dos humanos E a mente Dela Foi contorcida Pela vida No inferno Além do mais Ela só possui Jovens damas Que são muito fracas Para controlá-la Ao ouvir as palavras Da Jenny O patriarca Ficou animado E quase dançou De De alegria Ele então Se aproximou Da Jenny Enquanto olhava Furtivamente Para a garota Sentada No círculo A pobre garota Bethany Bethany Estava simplesmente Sentada lá Sem fazer nada Claramente Ela havia sido Treinada Sobre o Confinamento Sobre Confinamento Solitário Da igreja A Jenny De repente Percebeu Que arma Perfeita A garota Se tornaria Completamente Acreditando No Estilo Correto De seus mestres O patriarca Se aproximou Do ouvido De Jenny E sussurrou É Eu lhe desafio A denar A denar A negar Boa lógica Minha jovem Sim Lilith Só escolhe Jovens Donzelas Porque elas São fáceis De controlar Mas ela Não necessita De uma Hospedeira Criança Lilith Pode possuir Qualquer um Mas O que é Ainda mais Benéfico Para nossa Causa É que A pequena Bethany Jurou Todas Todo Seu ser Corpo E alma Para Lilith A criança Acredita Que ao Permitir Que a demônio A controle Ela Será capaz De controlar O seu poder Para realizar Os nossos objetivos E o objetivo Que é mais importante Para ela Do que todos Os outros É espalhar A fé Da igreja Por todo O mundo E a igreja Quer Eu Quero Usar Lilith Para isso Sua filha Irá Cessar De existir Deixando Para trás Um vaso Vazio Preenchido Com sua Pequena With your Dear Old Com sua Querida E velha Conhecida Lilith Mas como assim Sua filha Irá Cessar De existir Deixando Para trás Um vaso Vazio Preenchido Como assim Filha A Jenny Estava pronta Para cuspir É Como é que é Estava pronta Para cuspir No patriarca Mas então Congelou Em choque As palavras As palavras Que ela queria Jogar No homem Havia um Fluido Da sua cabeça Como se Qualquer preocupação Sobre o bem estar Da Samanta Até mesmo A dor Nos seus braços Tivesse Sumido Completamente Ele disse Sua filha Ele realmente Disse Sua filha Ele disse Sua filha A mulher Killmonger Começou a chorar Não A mãe Da Bethany Começou a chorar Como assim Então Aquela vez Muito tempo atrás Quando O Dola Proclamou Que What? O Dola Proclamou Que A criança Recém-nascida De Jenny Estava morta Ela havia Mentido A velha Traiçoeira Havia Agido Em ordem De uma Em ordem Para um plano Ainda mais Traiçoeiro O patriarca Como assim Nunca falaram Que a Jenny Estava grávida E é É filha Do Agus Carai Oh shit Here we go again As lágrimas Nublaram Seus olhos Mas a Jenny Tentou olhar Para sua filha Que havia Que havia Humildemente E voluntariamente Se comprometido A morte Logo Ela Iria Embora A carne De sua Carne O sangue De seu Sangue O seu Coração E alma Tudo Que ela Havia Dado A ela E Argus Também Então É por isso Que ela Parecia Com N A sua A sua Primeira Filha A sua Primogênita Ah Então Você Acredita Eu tenho certeza Que você Já adivinhou Que foi Eu Quem Como é que é? Ok Que foi Eu Quem tirou Sua filha De seu Útero E Ergui Ela Como Não E criei Ela Como Minha Preparando Ela Para servir O propósito Maior Esse Patriarca Tem que Morrer Cara Propósito Maior Mesmo Controlar O mundo É A coisa Mais Pequena E E Egoísta E Egoísta De Todas Elas É O ato Mais Pequeno E Egoísta De Todos Confuso O Patriarca Parou E Inclinou Sua Cabeça Para o Lado Conforme Ele Escutava Jenny Falar A dor No coração Da Jenny Era Insuportável Mais Intensa Do que Qualquer Coisa Que Ela Já Sentiu Em Toda Sua Vida Não Só Ela Iria Perder A Vida De Sua Amada Mas Também A Vida De Sua Recentemente Encontrada Filha Que Era Tudo Que Era Tudo Que Havia Restado De Argos Nesse Mundo E Isso A Enfureceu Suas Palavras Haviam Sido Tão Suas Palavras Haviam Sido Tão Ferozes Que Até Mesmo Patriarca Havia Recuado Não Ela Não Iria Deixar Ele Vencer É Isso A Ele Fala Alguma Co Pelo Mundo De O Vai Pô Pequeno Garota Este É O Mundo Pequeno Você Só Pensa Em Você Mesmo No Seu No Seu Próprio Prazer A Satisfação De Alcançar As Suas Ambições Pequenas Olhe Pra Mim Eu Sou A Mais Forte Eu Sou A Mais Poderosa Você É Um Ninguém Só Um Pequeno Como Só Um Pedregulho Na Face Deste Mundo Você É Incapaz De Alcançar Qualquer Coisa Sozinho Tudo Que Você Realizou Foi Alcançado Através De Outros Eu Aposto Que Você Sequer Consegue Eu Aposto Que Você Sequer Consegue Despir Uma Mulher E Nem Tomá-la Ah Tá Sei É Porque Você É Velho O P É Porra O Pinto Não Sobe Mais Como Ele Deveria O Patriarca Bateu Na Jenny Tão Abruptamente Que Ela Mal Teve Tempo De Piscar Ela Estava Errada Ele Ele Era Forte E O Golpe E O Golpe Dele Na Cara Dela Provou Isso Porra Jenny Se for Pra Fazer Alguma Coisa Que Seja Pra Soltar Dessa Merda Dessa Cruz Não É Só Pra Xingar O Homem Não Vire Se É A Jenny Cuspiu Sangue E Olhou Para O Homem Surpresa Mas Ele Não Estava Falando Com Ela Bethany É Que A Bethany Obedientemente Virou O Rosto Dela Para A Parede Eu Sou Muito Bem Eu Sou Muito Bem Capaz De Fazer Tudo Por Mim Mesmo Mas Utilizar Os Outros No Meu Trabalho É Um Privilégio E Seria Tolo Não Tirar Vantagem De Ajudantes Tão Dispostos Mas Muito Bem Fazemos Do Seu Jeito Eu Farei Uma Exceção Para Você O Patriarca Se Aproximou De Samanta Que Como Parecia Estava Consciente Por Um Bom Tempo Né Estava Consciente Por Um Bom Tempo A Jenny Se Abateu Mas Não Havia Nada Que Ela Pudesse Fazer Toda Sua Luta Tudo Que A Sua Luta Realizou Foi Apertar Os Nós Em Volta De Seu Em Volta De Seu Pulso Ainda Mais Ô Porra Antes De Ela Poder Dizer Qualquer Coisa Uma Faca Afiada Rasgou O Tecido Do Vestido De Samanta Expondo Sua Pele Aos Olhos Do Patriarca Incapaz De Ajudar Sua Amada A Jenny Apertou Seus Dentes Em Fúria E Frustração Ah Nofa Ah Haha Jenny A Hiena É Aguente Me Me Aguente Mais Um Pouco A Sua Vez Vai Chegar Logo Mas Primeiro A Sua Vadia Carai É Ô Porra Ô Porra Ok É O Patriarca Brevemente Agarrou Samanta E Ela Se abateu Ela se abateu Ela tentou recuar Na sua Cruz Mas Permaneceu Em silêncio O Lugar Que Ele Havia Acabado De Tocar Ficou Negro Com Caralho Ficou Negro Com Feridas E a Jenny Grunhou Se virando Para Jenny O Patriarca Como é Que é? É Mas Mas Não Foi Tipo Mas Foi Um Corte Raso Né Ah The Skin Tight Fabric Of The Killman Made More De Ok Ah O Tecido Caralho As palavras Estão sumindo Da minha Cabeça O Tecido Justo Da Do Hobby Da Killmonger Tornava Mais Difícil Para Ele Removê-lo Ah Então Você Realmente É Só Um Fraco O Homem Vingativo Sorriu E Então Colocou A Lâmina No Pescoço Da Jenny Ele Então Eta Porra Ele Então Cortou Devagar E Ainda Assim Levemente A Pele E Uma Fina E Um Fino Rastro De Sangue Começou A Correr No Corpo Dela O Velho Tava Zangado Jenny Se for Pra Fazer Alguma Coisa Que Seja Pra Dar Um Jeito E Sair Dessa Cruz Não Vai Acontecer Milagre A Jenny Havia Esperado A Jenny Esperava Que Ele Tirasse As Calças Dele E Provasse Seu Valor Mas Ele Continuou A Machucar Dolorosamente O Corpo De Samanta Deixando Pra Trás Ferimentos Onde Quer Que Ele Então Ô Jenny Isso Não Vai Ajudar Então Eu Acho Que Eu Tô Certa Sobre Sobre A Sua Masculinidade Você Não Tem Nenhuma E De Novo Um Golpe Rápido Na Sua Na Sua Cara A Jenny Deu Um Pequeno Grito Cale Cale Sua Boca Vadia Tudo Que Você Pensa Ah Tá Tudo Em Que Você Pensa É Em Fornicação Ok Fornicação É Isso Agora E Tudo Que Você Pensa É Poder E Vingança Velho Patético O Homem Apertou Seus Dentes Cortou Tecido Como é É Cortou O Tecido Da Pele De Jenny Expondo Seu Corpo Para O Ar E Então Se Virou Para Bethany Sim A Garota Iria Precisar Assassinar A Sua Própria Mãe Para Estabelecer Um Link Uma Ligação Com Outro Lado Mas Isso Vai Funcionar Com Os Portais Tudo Fechado Mas É Isso Mesmo Aí Mas Os Portais Estavam Fechados E Uma Barreira Invisível Agora Bloqueava O Caminho Entre Os Mundos Uma Quantidade Imensa De Poder Seria Necessário Para Quebrar A Parede O Que Ele Tinha Planejado Tão Senil Como Eu Pensava O Que É Que Você Está Esperando Alcançar Aqui Argus E Lilith Fecharam Os Portais Pelo Outro Lado Ninguém Pode Passar O Patriarca Balançou A Sua Mão E A Jenny Caiu Em Silêncio Parecia Que O Idiota Estava Planejando Continuar A Sua A Explicar Todo Seu Plano Para Ela Ótimo Deixa Ele Falar O Sangue Corria Tipo Pelo Pescoço Dela E Então A Jenny Dobrou É Inclinou Sua Cabeça Pro Lado E Ela Come Ele Começou A Fluir Ele Começou A Fluir Para O Seio Esquerdo Dela Por Que Não Qualquer Coisa É Possível Especialmente Se Alguém Unir Todos Os Poderes Como Que É If One Unite All Killmongers Power Ah Tá Especialmente Se Alguém Unir Todas As Fontes De Poderes Dos Killmongers Em Um Grande Runagrama Nós Agora Estamos Sob O Epicentro Do Símbolo Você Realmente Acreditou É Você Realmente Acredita Que Eu Iria Construir Igrejas Nas Terras Negras Para Espalhar A Palavra Do Senhor Para Aqueles Que Não Tem Alma Qual Seria O Ponto Realmente Qual Seria O Ponto Ok Né O Patriarca Rio Alto E Foi Bem Contagioso Era Um Riso Bem Contagioso Que Pena Que Parecia Tão Patético Então Você Tá Dizendo Que O Meu Castelo Era O Último Ponto Do Seu Runagrama Gigante E Que Quando O Ritual Estiver Completo Ele Irá Mais Uma Vez Abrir O Caminho Para O Inferno Mas Argus Construiu O Castelo Dele Longe Do Seu Portal O Mais Longe Do Portal Dele Quanto Ele Pode Não Importa Esse Lugar É Ideal Para Reunir Uma Incrível Quantidade De Energia Sobrenatural Eu Tenho Certeza Que Ele Tinha Em Mente É Que Ele Tinha Isso Em Mente Quando Ele Originalmente O Construiu Ele Desejou Fech Ele Desejava Fechar Portais E Nós Desejamos Abrir Eles Eu Preciso De Um Exército Forte O Bastante Para Conquistar O Mundo Mas Por Que Parar Aí Há Caminhos Para Numerosos Mundos Então Né Então Né Deixe o Argus Lá Porra Conforme Conforme O Homem Começou A Gargalhar Todo O Corpo Da Jenny Começou A Começou A Se Arrepiar Ele Podia Fazer Isso Ele Realmente Podia Fazer Isso Não É Pra Menos Que Ele Estava Tão Confiante Em Si Mesmo E A Coisa Mais Ridícula E Aterrorizante Era Se Ele Se Quer Tivesse Se Ele Se Quer Tivesse Masculinidade Pinto Ele Não Ele Não Iria Simplesmente Passar O Seu Tempo Conquistando O Mundo Mas Ele Também Iria Espalhar A Sua Semente Para Como É Ele Iria Espalhar A Sua Semente Para As Terras Vastas Enquanto Media A Sua Ok Enquanto Media Sua Masculinidade Contra Todos Os Outros Cara O Que Ela Está Dizendo É Que Ele Iria Criar Uma Geração Só Com A Linhagem Dele É O Que Ele Poderia Fazer Suprimir As Linhagens De Outras Pessoas E Criar Uma Nova Geração Só Com Os Filhos Deles É O Que Ela Está Pensando Tá Ok Né Jenny A tua Situação Tá Meio Bosta Mas Vai Lá A Jenny Imaginou A A Imagem Na Cabeça Dela Do Patriarca Com Suas Calças Arriadas Se Medindo Contra Outros Homens Conforme Ela Sorria E Sorria E Ria De Novo A Sua Risada Não Era Tão Maligna Contra Do Patriarca Mas Chamou A A Atenção Dele De Toda Forma E Ele Franziu A Minha Filha Vai Me Matar A Jenny Entendeu Que Não Era A Melhor Desculpa Para Sua Repentina Explosão De Gargalhada Mas O Patriarca Pareceu Seeming To Have Been É Pareceu Ter Sido Enganado Bastante Por Isso Por Que Você Não É A Pessoa Mais Amada No Mundo Todo Para Ela Não A Menina Nem Conheceu A Jenny Como Que Vai Amar Ela A Menina Nem Conheceu A Jenny Você Não É A Pessoa Mais Amada No Mundo Todo Para Ela Não É Você Desta Vez A Risada Dela Pareceu Bem Mais Pareceu Bem Mais Digna É Porém Foi Curta Eu 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 No No Momento Mas Bethany Já Estabeleceu Uma Ligação Com O Submundo Quando Ela Matou A Sua Amada A Sua Amada Criada Enfermeira No Caso A Pessoa Que Criou Ela Que Cuidava Dela Corói A Jane Olhou Para Sua Filha Em Horror Não Que Não Que Não Que 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 Não Que 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 Em Horror Não Aquela Não Era Filha Dela Ela Não Poderia Mas Era Filha Dela A Jane Mesma Havia Tão Facilmente Se Tornado Uma Killmonger Bethany Não Era Diferente De Sua Mãe Tudo Era Como Deveria Ser Ela E Sua Filha Iriam Destruir O Mundo Que Argos Salvou Era Quase Poético Como Algo De Um Livro A Jane Abaixou Sua Cabeça Em Desespero E Não Só O Mundo Deles Mas Os Outros Cada Mundo Que Conectava Ao Submundo Quanto Dano Quantas Vítimas A Jane Mal Podia Afastar O Pensamento Bem Ela Era Responsável Por Incontáveis Vidas E Sendo Assim Não Tinha Tempo A Perder Seja Lá O Que Ela Fizesse Ela Tinha Que Fazer Certo E Agora Tem Que Fazer Alguma Coisa Pelo Amor De Jeová É As Linhas Do Sangue Dela Haviam Começado A Haviam Alcançado Seu Estigma Que Estigma Mesmo E E Começaram A Preencher A As A Aberturas Queimadas Na Pele Dela Pera Isso Daí Foi Quando Ela Virou Uma Isso Aí Foi Quando Ela Foi Queimada Como Uma Condenada Porque Se eu Não Me Engano Todos Os Condenados Têm Uma Marca Queimada Na Pele Deles Quando Eles São Enviados Para Terras Negras Para Ser Comida Por Demônios Então Ela Ainda Tem Essa Parada Eu Não Lembro De Ver Isso Aí Não Eu Os Vazios Gravados Na Pele Dela Quando As Linhas Estivessem Completamente Preenchidas É Ó Então Ó Carai Então Um Banimento De Demônios Está Marcado No Seu Corpo Eu Estava Me Perguntando Por Que Você Havia Me Provocado Tanto Eu Decidi Cair Na Sua E Ver Aonde Iria Dar Você Não É Uma Atriz Muito Boa Sabia Eu Esperava Que Você Tivesse Uma Carta Mais Interessante Na Sua Manga Parece Que Eu Estava Enganado Um Banimento Feito De Carne Você Pelo Menos Como é Que Você Se Quer O Experimentou Antes Antes Agora Não Essa Teria Sido Minha Primeira Vez Ok Né O Patriarca Riu Mais Uma Vez Alguém Poderia Confundi-lo Por Um Camarada Por Um Camarada Simpático Se Alguém Não Conhecesse Melhor Parece Que Você Está Dizendo A Verdade Sim Eu Vi Feito Em Pessoa É É Necessário Estudar O Material A Fundo Antes De Trabalhar Com Ele E Eu Não Estou Falando De Humanos Não Estou Só Falando De Humanos Eu Conheço Tudo Que Há Para Se Saber Sobre Demônios Incluindo Como Controlá-los Você Realmente Acredita Que Você Foi A Primeira A Queimar Um Runagrama No Seu Corpo E Ativá-lo Com Seu Próprio Sangue A Energia Estaria Fixada Seria Fixada No Seu Corpo E Você Não Seria Capaz De Suprimir A Vontade Da Entidade Sobrenatural Que Você Invocou Você Não Seria Sequer Capaz De Controla-lo Controlar? Por que Eu Iria Precisar Controlar? Eu Só Preciso Invocá-los E Deixá-los Decidir Deixá-los Decidirem Por Conta Própria Se Eles Aceitam Meu Convite Ou Não Eles? É O Que? É O Que? Um Alto Rugido Veio De Trás Do Patriarca E As Suas Mãos Instantaneamente Pularam Para O Amuleto No Seu Peito Mas Era Muito Tarde Apenas As Suas Pupilas Tiveram Tempo Bastante De Se Arregalar Antes Da Sua Cabeça Aí Sim Aí Sim Ser Separada Do Seu Corpo E Cair No Chão Finalmente O Su É The Pastor Supremo É O Corpo Do Pastor Supremo É Cambaleou É Tropa Over Settles O Corpo Do Pastor Supremo Cambaleou E Caiu Próximo A Ela Um A Slug Strickle Of Black Blood Um Jorro De Sangue Negro E Pegajoso Emergiu Do Seu Pescoço Formando Uma Pequena Poça De Como é? Formando Uma Pequena Uma Pequena E Fete Da Poça Abaixo Ele Era Um Zumbi O Patriarca Estava Morto Porém Julgando Pelo Sangue Podre Que Saia De Seu Pescoço Ele Já Estava Morto Há Muito Tempo Agora E Então Este Era O Segredo Da Sua Juventude Eterna Ele Iria Precisar De Mais Cosméticos Para Cobrir Agora Behemoth Tendo Behemoth Tendo Acabado De Desmontar Diaglaces Agora Estava Atrás Dele Ah não Estava Atrás Do Cadáver E Ferozmente Rapidamente Limpou O Sangue De Sua Pata Oh The Rod De Ah Tá A Podridão Nem Sequer Apelava Para Ele Ainda Assim Eles Vieram Parecia Que Os Muitos Anos Que Ela Havia Passado Como Mestre Deles Anos Sem Dor E Tortura Agora Haviam Retribuído Sem Medo A Jenny Se Aproximou Dos Demônios Ela Não Era Uma Killmonger Comum E Nem Era Argus Como Como Ela Se Aproximou Do Demônio Se Ela Ainda Tá Presa Vendo Ela Se Aproximar O Behemoth Passou Passou Por cima Do Corpo Morto E Estendeu Sua Pata Para Jenny Ele Iria Matá-la Se Fosse Isso Que Assim Seja Ela Ela Fez O Que Ela Podia Ela Salvou As Vidas De Incontáveis Pessoas A Jenny Desviou Os Olhos Dela E Se Preparou Para O Que Estava Por Vim Mas O Demônio Ao Invés Disso O Que Ele Quis Dizer Foi Que O Que Tava Dizendo Aí Que O Demônio Tava Se Aproximando Dela Não Ela Porque Não Tinha Como Ela Se Aproximar Ela Tava Presa Aí Agora Tá Aí Mas O Demônio Ao Invés Disso A Libertou Da Cruz Cortando As Cordas Com Sua Garra Afiada Que Ironia O Demônio Mais Sanguinário Nos Dois Lados Da Luz Nos Dois Lados Da Luz E Da Escuridão Havia Intercedido É A Favor Dela Porém Talvez Ele Simplesmente Não Estivesse Interessado Na Carne Podre Do Patriarca E Ao Invés Disso Quisesse Uma Refeição Mais Gostosa Na Jenny Não Vamos Esquecer Quem Ele Era É Realmente Não Vamos Esquecer Que O Berremote Que O Berremote É Um Demônio Estuprador Né Tudo Que Havia Ocorrido Tudo Que Havia Ocorrido A Morte Do Patriarca E A Soltura Da Jenny Tudo Aconteceu Em Algumas Na Questão De Alguns Poucos Segundos Mas O Outro Pastor Que Ainda Estava Perto Do Círculo De Invocação Havia Recuperado O Foco Olha Eu Desequilibrado É Estendendo A mão Para O Seu Amuleto As Feras Explodiram Em Chamas Apenas Pó Sobrou No Lugar Onde O Mais Poderoso Dos Demônios Uma Vez Estava Pelo Menos Jenny Tá Solta Agora Agora É Contigo Jenny Vai Lá Quebra O Desequilibrado A A Samanta Deu Deu Grito De Angústia Era Surpreendente O Quão Silenciosa E Calma Ela Esteve Com Ela Esteve Quando O Demônio Decapitou Um Homem Bem Diante De Seus Olhos Mas Agora A Jenny Estava De Pé Estava De Pé E Jogou A Faca Do Patriarca No Homem A Própria Faca Que Ele Havia Usado Para Cortar As Roupas Das Garotas Independente De Sua Agilidade Ela Tinha Certeza Que O Pastor Iria Facilmente Interceptar A Faca No Meio Do Ar Mas Mesmo Que Ele Tivesse Expurgado Os Demônios Ele Simplesmente Ficou Lá Parado E Olhou Para O Corpo Sem Cabeça Do Patriarca Sabendo Que Ele Havia Falhado Com Ele Não Era Para Menos O Seu Mestre Havia Sido Um Dos Mortos Vivos A Mera Existência Do Qual Havia Sido Como A Lâmina Perfura Perfura Coração Do Pastor O Pastor Expurgou Os Demônios Mas Não Aguentou Ver O Patriarca Morto Vivo Decapitado Lá E Não Conseguiu Reagir A Faca Da Jenny Ok Perfurou O Coração Do Pastor E Finalmente O Tirou De Seus Pensamentos Caindo De Joelhos Ele Muito Gentilmente Caiu Para Trás No Chão Como Se Tivesse Com Medo De Se Ferir Só Sobrou Tu Agora Né Bethany E Bethany Começou A Chorar Aparentemente Ela Olhava She Looked Back And See What Ela Olhou Aparentemente Ela Olhou Para Trás E Viu O Que Havia Acontecido Com Seu Padrasto O Coração Da Filha Não Se Importava Com A Cor Do Sangue Do Pai Vendo A Garota Pela Primeira Vez Em Toda Sua Vida O Coração Da Jenny Doeu Ao Som Dos Soluços De Sua Filha Aquele Rosto Era Tão Familiar Era Tão Era Le Lembrava Tanto De Argos Aqueles Olhos As Pernas Da Jenny Carried Her As Pernas Da Jenny A carregaram Para Dentro Do Círculo Até Sua Filha Jenny Essa Menina Vai Te Matar Jenny Olha O Que É Aquilo O Cadáver Do Homem Vai Começar A Andar Né A Mulher Killmonger Olhou Para O Corpo Do Patriarca E Congelou Alguma Coisa Negra Estava Vazando Dele E Não Era Sangue Era Como Se A Própria Escuridão É Era Como Se Fosse A Própria Escuridão Luz É A Luz Se Envolveu É A Luz Envolveu As Trevas As Trevas Do Submundo Né A Escuridão Do Submundo Como Se Estivesse Com Medo De Tocar Na Abominação Com Até Mesmo Um Único Raio É O Nojento Amontoado De Escuridão Saiu Do Corpo Do Patriarca Para A Boca Do Pastor Ele Se Contorceu E Começou A Cuspir Sangue E Ah Tá E Pesadamente Se Ergueu De Pés Se Ergueu De Pé E Tipo Seguiu Seguiu Tipo Cambaleante Para Samanta No No Meio Do Processo Ele Se Virou E Chamou E Gritou Né Bethany Minha Estrela Da Sorte Por Favor Comece A Garota Estava Agora Totalmente Convencida De Que O Pai Dela Ainda Estava Vivo Certamente Ele Tinha Um Novo Corpo Mas Ok Realmente Eles Se Parecem Um Pouco Parando Para Pensar Mas Eles Não Estavam Todos Relacionados De Alguma Forma Os Rostos Deles Certamente Pareciam Familiares Eu Tenho Certeza Que A Semelhança Tornou Mais Fácil Para Ela Aceitar A Garota Começou A Murmurar Um Feitiço De Invocação E Os Gritos Do Abismo Começaram A Começaram A Arrasar Os Ouvidos Da Jenny Ela Olhou De Volta Para Samanta Que Apenas Balançava Sua Cabeça Para Killmonger Não Salve A Sua Filha Era Como Se Todo O Tempo Tivesse Parado Dando A Jenny A Oportunidade De Fazer A Decisão Mais Difícil Em Toda Sua Vida Salvar Sua Filha Salvar Sua Amada Então Né Parece Que Isso Aqui Vai Ser Um Pouco Mais Longo Do Que Eu Pensava Parece Que Isso Aqui Vai Ser Um Tiquinho Mais Longo Do Que Eu Pensava Então A Resposta Que É Óbvia Cara Tipo A Bethany Foi criada Tipo Desde Bebê Aí na igreja Do Aí na igreja Do patriarca Foi criada Ensinada Por ele A Bethany Não vê A Não vê A Jenny Como Mãe Nem tem afeto Nenhum Para com ela Tipo A Jenny Tá certa É doloroso Mas tipo Não tem O que fazer Tipo Salvar A filha Salvar A amada É O que Tá acontecendo Muito Provavelmente É que o Patriarca Vai tentar Matar A Samanta Enquanto A Bethany Vai começar O ritual Pra tentar Abrir os portais É Mas tipo Tá meio Tá um tico Confuso Isso aqui Pra mim Tá um tico Confuso Isso aqui Pra mim Como que ela Vai começar O ritual Tipo Salvar a filha Salvar a amada Se a gente Salvar a filha Vai impedir O ritual Mas se a gente Salvar a amada Da gente Eu tô confuso Cara Porque tipo Por lógica Por lógica Tipo Faria muito mais Sentido Salvar a Samanta Mas Tipo Se for pegar Essa lógica De que se salvar A filha Fosse impedir O ritual Então a gente Tem que dar prioridade Pro mundo Eu não sei Eu vou Eu já salvei Já Eu vou deixar Por aqui Amanhã Eu volto Com o Ikimonu High E sexta-feira A gente volta Com o Killmonger Pra continuar Essa história Que puta que pariu Eu pensei Que fosse terminar Agora Mas porra nenhuma Tá bem mais desenvolvido Do que eu pensei De toda forma Gente Eu vou ficando Por aqui Amanhã Tem mais Mas até lá Falau No 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 Tchau 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 Tchau